Lê na íntegra, deputado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, deputadas e deputados que estão presentes aqui nessa sessão online, cumprimentar a todos e desejar um bom dia, boa tarde de trabalho para todos nós. Dizer o seguinte, presidente, nós temos aqui, como houve muitas emendas nos PLs, aproximadamente 40 emendas, então nós acatamos aproximadamente 22 emendas. Por quê? Porque muitas eram repetidas, eram iguais de várias bancadas ou de vários deputados. Então eu vou apresentar, presidente, um substitutivo, pelo meu relatório, um substitutivo ao projeto que veio do governo. Eu vou ler já o substitutivo, tá bom, presidente? Pode ser assim? Ok. Leia o parecer, Lê. Esse é o projeto de lei 174 de 2020, a seguinte redação. Projeto de lei 174 de 2020. Autoriza a transferência à cota única do Tesouro Nacional de saltos positivos de fundos especiais de cembeza nos termos... Deputado, o senhor tem que ler o parecer inteiro. Só o parecer. É, o tudo. Tem que aprender com o Paulo Fiorillo. Não só como vai ficar. Desde o começo, deputado. Vamos perder tempo, tá certo? Vamos lá. Por meio da mensagem A, número 11 de 2020, o senhor governador encaminhou para apreciação desta Casa Legislativa, o projeto de lei 174 de 2020, que autoriza a transferência à cota única do Tesouro Estadual de saldos positivos de fundos especiais de despesa nos termos que se especifica. A propositura veio acompanhada de solicitação para uma apreciação que se fizesse de caráter urgente nos termos do artigo 26 da Constituição do Estado. Cumpre observar que, pela natureza urgente na diáloga da propositura, sua tramitação e a apreciação se dão de forma virtual, conforme especificado no ato número 4, de 24 de março de 2020, bem como no ato do presidente número 31, de 30 de março de 2020. No período em que se configurou em pauta, o projeto recebeu 43 emendas e dois substitutivos e foi distribuída a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Planejamento. Posteriormente, com base à linha D no inciso 3º do artigo 18, combinado com o artigo 68 do Regimento Interno, o senhor presidente convocou a reunião corrente das comissões supramencionadas para apreciação do projeto em epígra. Compete-nos, nessa oportunidade, como relator designado, analisar os projetos sobre os aspectos condicionais, legais, jurídicos, financeiros e orçamentários e demérito nos termos regimentais do projeto. O projeto autoriza o repasse de saltos positivos de fundos especiais de despesas à conta única do Tesouro Estadual, instituído pelo Estado nos termos do artigo 71 da Lei Federal, 4.320, barra 64, e disciplinado pelo Decreto de Lei Estadual 16, barra 70. Nesse segmento, possibilita a utilização transponível pelo Tesouro dos recursos excedentes às concretas necessidades de cada fundo, isto é, sobejar as montantes empenhadas durante o exercício somado aos destinados em cumprimento de outras obrigações legais. Assim, a matéria tratada na propositura de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência exclusivo do governador do Estado, em obediência aos ditames ditames do artigo 24, inciso 1º e inciso 2º do parágrafo, e parágrafo, e artigo 25 do caput, e o inciso 1º, ambos, e o parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal, bem como no artigo 21, inciso 3º, e 47, inciso 2º, da Constituição Estadual, estando ainda de acordo com o artigo 146, inciso 4º, do Regimento Interno. Sendo assim, existem óbvices à sua aprovação, sob o ponto de vista constitucional, legal e jurídico. Conforme a ponta justificativa encaminhada, o projeto se apresenta em sintonia com as recentes políticas do governo de São Paulo para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. A alteração em questão é benéfica, pois configurar-se há uma gama maior de esforços para fazer frente à imensa pressão orçamentária financeira inerente à situação de calamidade pública vivenciada por todo o nosso país. Desta forma, o projeto deve ser aprovado por seus inestimáveis méritos. Quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, observamos que a propositura utilizará apenas recursos excedentes às efetivas necessidades de cada fundo, ou seja, não abarcará recursos sujeitos à destinação obrigatória. Ressaltamos assim que a proposta não estará a prejuízo em qualquer dos fundos, portanto, não vislumbramos óbvice na sua aprovação sobre o emenda, sobre o ponto de vista financeiro e orçamentário das emendas. No curso do processo legislativo, a propositura recebeu 43 emendas e 2 substitutivos dos novos deputados desta Casa, que passamos a abordar. A emenda número 1 prescreve regras sobre realização da dispensa de estação quando, prevendo que a medida deve observar o ditame da Lei Federal 13.979, barra 2020. Por sua vez, a emenda número 15 dispõe sobre normas de manutenção de contratos administrativos de prestação de serviços. As emendas 2, 7, 13, 22, 23, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, trazem resumidamente impostos, hipóteses de destinação dos recursos sobre eles com autorização contida no presente projeto, tais como aquisição de segurança individual, adequação das unidades de saúde, utilização em políticas sociais e transferência de recursos para municípios e entidades filantrópicas. A emenda número 3 inclui receitas de 2020 dos fundos na autorização contida no projeto, ao passo que a emenda 8 amplia o prazo de ressarcimento dos recursos aos fundos, caso seja necessário. Por sua vez, as emendas 16 e 34 ampliam o alcance da propositura, incluindo os fundos não previstos na redação original. Na sequência, as emendas 24, 31, 33, 41 e 42 e o substitutivo número 2, pretendem restringir a aplicação da futura lei de modo a excluir determinados fundos de autorização contidas no presente projeto. As emendas 4, 5, 6, 28 e 36 visam alterar a redação original do projeto, definindo recursos oriundos de autorização prevista na propositura. Poderão ser utilizadas somente medidas relativas ao combate à pandemia COVID-19. As emendas 9, 21 e 27 pretende excluir da redação original do projeto a possibilidade de prorrogação da autorização concedida em caso de grave construção orçamentária fiscal reconhecida por ato do Poder Executivo. Por sua vez, as emendas 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25 e 26, pretendem acrescentar ao projeto resumidamente regra de transparência para envio de informações do Poder Executivo ao Poder Legislativo, no tocante à aplicação desta lei, bem como pretende incluir novas normas de fiscalização e controle dos atos decorrentes da autorização contida no presente projeto. A emenda número 29 prevê a hipótese de municípios paulistas adotarem providências contidas no presente projeto, mediante a elaboração de atos normativos necessários. Por fim, o substitutivo número 1 pretende criar o Conselho Estadual de Combate ao Coronavírus, além de se tornar um fundo emergencial de combate à referida doença. A criação de tal fundo também é objeto da emenda número 14. Temos que enaltecer a valiosa intenção e esforço empenhado pelos nobres parlamentares desta Casa, com vistas a aprimorar o conteúdo da propositura. Reconhecemos, assim, que merecem ser incorporados ao presidente do projeto, tanto quanto possível as sugestões apresentadas pelas senhoras deputadas e senhores deputados. a fim de fortalecer as medidas que vêm sendo adotadas pelo Estado, combate à pandemia do Covid-19. Assim, para permitir o acolhimento e proposta que se apresentam viáveis sob ótica constitucional, legal, jurídica e orçamentária, também levando-se em consideração o mérito, pedimos Vênus para apresentar uma nova redação para o projeto sobre análise da forma de emenda substitutiva abaixo. Artigo 1. Fica autorizada a transferência da Cota Única do Tesouro Estadual do saldo positivo apurado no balanço de encerramento do exercício financeiro de 2019 dos fundos especiais de despesas instituídos no artigo 71 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o Decreto-Lei Complementar Estadual nº 16, de 2 de abril de 1970, bem como dos fundos especiais de financiamento e investimento, de que se trata o artigo 11 do Decreto-Lei Complementar Estadual nº 18, de 17 de abril de 1970, limitado ao montante do superávit financeiro aferido na data da publicação desta lei. A prerrogativa de que se trata o CAPOT, dar-se-á exclusivo critério do chefe do Poder Executivo, com efeito, a partir da publicação do decreto regulamentar desta CATE, não podemos alcançar recursos necessários ao suporte e compromissos assumidos pelos respectivos fundos, obrigações, correntes derivadas da legislação específica, bem como a relação dos fundos especiais de financiamento e investimento. Os compromissos financeiros de comando o projeto aprovado e de operação em curso não são alcançados pela autorização de movimentação financeira estabelecida no CAPOT deste artigo os recursos sujeitos à destinação específica estabelecida pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual ou pela legislação federal, observada a emenda da Constituição Federal nº 93, de 2016, bem como os recursos oriundos de taxas, preços e aqueles de titularidade de outros poderes ou outros entes ou entes federativos. A transferência da conta única do Tesouro tornará o recurso disponível para cobertura de despesas constante na lei de orçamentária anual, bem assim para dar suporte à abertura de créditos adicionais nas modalidades prementares, especial ou extraordinária. A autorização contida no CAPT deste artigo abrangerá os fundos previstos no anexo únicos desta presente lei. No curso do exercício corrente, a partir da publicação do decreto regulamentador desta lei, enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública previsto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, serão consideradas como vinculadas aos fundos destritos no artigo 1 exclusivamente as receitas necessárias à cobertura de obrigações constituídas, bem como para o cumprimento de obrigações correntes derivadas da legislação específica. Os recursos financeiros a que se refere este artigo serão movimentados por meio de conto especial, considerando-se para fim de verificação preliminar das necessidades do fundo no exercício correspondente. O total das despesas que tenham sido efetivamente desempeado nos respectivos exercícios. A utilização pelo Tesouro do Estado das receitas excedentes dos fundos na forma do CAPT deste artigo será precedida de necessário, sem necessário, de abertura de crédito adicional, e condiciona a existência da programação de restrição até 30 dias, caso constatada a necessidade de utilização do valor correspondente para abertura de compromissos assumidos pelo respectivo 1 ou para fazer frente às obrigações correntes derivadas de legislação específica. A sistemática prevista no artigo 1, 1º e 2º desta lei poderá ser mantida para exercícios subsequentes se perdurar a situação de calamidade pública prevista no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal ou se verificar ou se verificar da grave constrição orçamentária fiscal reconhecida por ato do Poder Executivo que impacte o cumprimento das mestres fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias no artigo 4º, parágrafo 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 4º. Observada a prerrogativa do chefe do Poder Executivo e dispositivo do parágrafo 3º do artigo 1º, os valores transferidos em conta única do Tesouro Estadual nos termos desta lei deverão ser utilizados prioritariamente nas áreas de saúde, do desenvolvimento econômico e para a implementação de políticas sociais visando o enfrentamento da pandemia do Covid-19 bem como para o custeio das seguintes medidas aquisição de qualquer insumo que incrementa segurança sanitária das instalações de saúde aquisições de equipamentos de proteção individual e PI hospitalares para utilização pelos servidores públicos em serviço no Estado que atuem diretamente nas ações de combate à pandemia no que se refere ao CAPT desse artigo notadamente os da área da saúde e da segurança pública bem como para utilização por usuários do serviço público de saúde que deles necessitarem contratação por tempo determinado no que se refere ao inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal aquisição inclusive de países estrangeiros de teste de apedição da presença de filhos causador do Covid-19 de modo que os cidadãos residentes no Estado possam ser testados de forma massiva instalação de hospitais de campanha em espaços esportivos ou outros lugares que comportam tal medida reforma e adequação de unidades de saúde de modo que suas instalações possam ser utilizadas no combate à pandemia referida no CAPT desse artigo transferências voluntárias aos municípios e entidades filantrópicas do Estado para utilização no combate à pandemia referida no CAPT desse artigo ampliação dos recursos estaduais destinados a amparar a população de rua em especial para constituir medidas que garantam local e material de higiene bem como segurança alimentar para essa população preservar o atendimento no que tange alimentação escolar dos alunos da rede pública de ensino nos termos estabelecido em regulamento enquanto perdurarem o estado de calamidade pública decretado pelo chefe do poder executivo estadual e as suspensões das aulas no âmbito da Secretaria da Educação da Educação antecipar repasso de recursos de emendas parlamentares impositivas destinados a sofrer necessidades na área de saúde além de repassar imediatamente os valores das emendas impositivas não executadas relativas ao ano de 2019 que também tenham sido destinados à área da saúde observada a legislação aplicada na aplicação da presente lei poderá obedecer a todas as normas de transparência publicada e publicidades aplicáveis bem como prestação de contas juntas aos órgãos de controle interno e externo a Secretaria da Fazenda e Planejamento deverá encaminhar a cada 90 dias a Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo o relatório que indique o saldo total superávit e o montante efetivamente transferido para a conta única do Tesouro dos respectivos fundos abrangidos por essa lei bem como informações da utilização dos recursos transferidos e sobre o montante eventualmente restituído a tais fundos artigo 7 cadem aos municípios sem situação de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 2495 de 31 de março de 2020 avaliar e se julgar necessário mediante a adição de leis municipais pertinentes adotar as providências previstas nesta lei em relação aos fundos especializados pelos respectivos municípios nos termos do artigo 71 da lei federal número 4.320 barra 64 observadas as respectivas normas municipais aplicáveis e as peculiaridades de cada fundo o poder executivo expedirá por alto próprio as normas regulamentares da presente lei artigo 9 esta lei entra em vigor na data de sua publicação anexo único o que se refere ao artigo 4 o parágrafo 4 do artigo 1º da lei número tal fundo estadual de desenvolvimento científico tecnológico fundo de expansão do agronegócio paulista fundo de desenvolvimento econômico social frontal do Paranapanema fundo de desenvolvimento econômico social do Vale do Ribeira fundo de apoio aos contribuintes do estado de São Paulo fundo de investimento de crédito produtivo popular de São Paulo fundo de aval do estado de São Paulo fundo paulista de habitação de interesse social fundo estadual de recursos hídricos fundo estadual de prevenção e controle de poluição fundo estadual para prevenção e remediação de áreas contaminadas fundo de desenvolvimento metropolitano de Campinas fundo de desenvolvimento metropolitano da Baixada Santista fundo estadual da assistência social conclusão em conclusão o projeto deve ser aprovado por não existirem impedimentos de ordem posicional legal jurídica ou econômico financeira para sua inegável relevância no atendimento no atendimento ao interesse público diante do exposto somos favoráveis à aprovação desse projeto de lei número 174-2020 na forma desse substitutivo ora apresentado ficando prejudicados emendas número 1 a 43 bem como substitutivo 1 e 2 fala das comissões deputado Carnão Pinhatari relator era isso presidente ok